E aí pessoal, Eric aqui, vamos para mais um vídeo do Top 5 deste Mundial, já fizemos aí o Top 5 da Top Lane, quem ainda não viu, tem o cardzinho aqui, também estaremos recomendando no final deste vídeo E vamos falar agora dos suportes, uma rota extremamente importante, que vem extremamente hypada todo ano, a gente sempre tem grandes nomes aparecendo E esse nome inclusive tem um nome especial, que foi de um cara que destruiu o ano inteiro, e você vai ver um pouquinho mais para frente aqui, beleza? Já vai deixando o seu like então aqui no vídeo e se inscreva no canal do Mais Esportes para você não perder toda a nossa cobertura do Mundial O primeiro é ele, Kaiser, suporte da Mad Lions, beleza? O Kaiser é um cara responsável por toda a agressividade que a Mad Lions apresentou esse ano E como esse time surpreendeu bastante, inclusive vencendo séries contra as tão conhecidas Fenerik, G2 e etc A Mad Lions foi realmente um dos melhores times da Europa e não podia faltar aqui então o Kaiser nesta lista Outro detalhe bem interessante do suporte alemão é que ele chegou a jogar com vários campeões durante todo o split Um total de 15 suportes diferentes foram experimentados ali por Kaiser E aí vai desde o Kong, jogando ao lado da Senna que a gente teve, até Yumi, Bardu, Hakano, Luton, Kenshi, etc O seu campeão mais jogado foi realmente o Nautilus, não teve um hate tão alto assim, mas surpreendeu bastante com vários outros picks Inclusive esse o Kong dele terminou 100% durante o split O próximo nome da nossa lista é um dos responsáveis por essa chegada da Sunny ao Mundial A gente trouxe o Bean também na lista de top laners e o Sword Art é outro cara que também não poderia ficar de fora Um dos melhores jogadores de bardo do mundo, ele realmente tem um bardo sensacional e foi responsável por várias vitórias Vários pontos que a Sunny foi adquirindo durante toda a LPL, eu assisti bastante esse cara jogar Inclusive na nossa call lá, quando a gente ia apostar nos jogos, a gente tinha uma brincadeira, né? Que se o Sword Art pegasse bardo, não importa contra quem, a gente ia apostar na Sunny Porque o cara impactava muito mesmo no jogo, né pessoal? Inclusive, né, já que eu falei de apostas, se você quiser apostar nesses jogos do Mundial, é só entrar lá na Rivalry, sacou? O site também patrocina a FURIA FENERIC, então você pode confiar, fora isso, você dobra o seu saldo em até R$500 Tem um QR Code aí na tela passando agora e também vou deixar um link ali onde você, além de participar de um sorteio de RP Você também pode, né, usar o cupom mais100, tá explicando tudo como que você faz pra dobrar o seu saldo lá na Rivalry, beleza? Mas bora aí falar um pouquinho mais do Sword Art Ele é um cara que, ele jogou bastante de Nautilus, assim como todos os suportes do mundo durante o ano inteiro Mas o Bada é realmente o outro campeão em destaque dele ali também O Sword Art também teve um in-rate bem da hora ali com o Leona Ele é um cara que já vem, né, sendo destaque na sua... Ele foi destaque na sua região na época da LMS durante muito tempo Pra quem não se lembra, teve até aquele Legends Rise, né, onde o Sword Art foi um dos destaques ali Na LPL, ele agora, esse ano, começou a aparecer cada vez mais, então fiquem de olho aí nesse cara jogando o Mundial, beleza? Inclusive, o grupinho dele ali vai estar jogando contra G2 Como será que vai ser, hein? Em quarto lugar, a gente tem um cara que, na minha opinião, melhorou demais Não só nesse ano, mas como nesse split, né O time todo da Dalmo teve um step-up gigantesco durante todo esse split aí Esse segundo split e o Barry foi uma das razões Ele começou a ter uma postura que encaixa muito mais com o time, né O Barry é um cara que ele tá jogando extremamente agressivo O seu campeão mais jogado, por exemplo, foi o Pantheon Support É esse mesmo, começou a jogar vários e vários jogos de Pantheon Agressivando bastante, fazendo bastante, né Ele chegando junto nos split-pushes do Nuguri, né Então a gente tem a Damogame, que é um time que literalmente joga muito em volta do Nuguri Mas todo o time sabe utilizar o Nuguri e sabe ajudar o Nuguri a ganhar essas vantagens E o Barry é só mais um desses jogadores aí Então ele jogou bastante de Pantheon, por exemplo Podendo chegar fazendo esses dives na top lane Eu lembro também de um jogo que ele atuou de tanquente, ajudando bastante, fazendo toda essa movimentação O próprio Trash também, que é ótimo Então, tipo assim, é um cara realmente que impactou bastante também Melhorou bastante, teve um step-up gigantesco aí nessa LCK E por isso ele fica nesse top 3 da minha lista O top 2, não podia ser outro cara, é o Queria O Queria tinha que aparecer nessa lista aqui, né O Queria junto com o Deft fizeram provavelmente a melhor bot lane da Coreia no primeiro split Nesse segundo split, a bot lane em si deixou a dever bastante Mas eu acho que o Queria fez um excelente split também, né Pra mim ele foi o melhor suporte aí da Coreia Realmente jogando muito bem, aparecendo como a Champion Pool gigantesca também Foram cerca de 22 campeões diferentes jogados, né Ele joga muito bem de pike também É um dos caras que mais curte tirar um pike do bolso E eu lembro de um jogo dele também de bardo Que ele fez, que ele realmente impactou muito na partida Ele teve um jogo que ele literalmente carregou de bardo na LCK Teve um jogo, né, contra a T1 entre DRX e T1 Que na época, né, o Afélio estava muito forte Eu lembro da DRX fazendo uma composição completamente contra o Afélio Pra poder impactar o máximo que eles pudessem Pra poder infernizar a vida do Afélio E o bardo do Queria foi o responsável pela vitória ali nesse jogo A gente teve uma MD3 bem pegada Que eu me lembro aí na época E no jogo 3 eu queria simplesmente desbalanceou demais com esse bardo Então é um suporte playmaker É um dos caras mais playmakers que a gente tem lá na Coreia hoje Ele realmente não tem medo de tentar puxar uma jogada mais arriscada assim do bolso Então é um cara realmente que merece essa segunda posição, né O campeão mais jogado dele foi a Yumi Que vai, contradiz basicamente muita coisa que eu falei Mas não se assustem se você vê ele tirando um pike do bolso Um próprio set, um bardo, algum campeão assim Que vai exigir que ele tenha uma postura mais agressiva E que ele seja mais criativo também Porque esse cara é muito criativo Porém, não é nem um pouco mais criativo que o nosso primeiro lugar Mas antes disso, pessoal Só lembrando todo mundo aí que já começou o fantasy do mundial lá no stat track, beleza? Que é literalmente o cartola do LoL, né? Você cria seu time e se os jogadores que você colocou lá jogarem bem no mundial Você vai estar concorrendo a RP, né? Você pode ganhar RP, então todo dia, todo dia Toda rodada que tiver, você vai estar concorrendo Só entra aí no stattrack.com.br Vai estar o link aqui na descrição também Mas bora pro nosso primeiro lugar que não podia ser de outro cara É ele, o grande Lumau, né? Limão, é o Lava Mão Tô brincando, né? O Lumau tem um nick um pouquinho difícil aqui pra gente ler Mas é simplesmente, né, cara? O melhor suporte do mundo Não tem como a gente não falar disso O Lumau foi literalmente o cara que fez essa JDG Vencer o primeiro split de 2020 Ele foi extremamente impactante naquela final Na última final ele também jogou muito bem Ele é um cara que ele, né? Se eu falei que queria, é um jogador muito playmaker O Lumau, na minha opinião, ele faz isso ainda melhor O bardo dele é simplesmente sem noção, gente Os ultimates que esse cara consegue encaixar com o bardo Não faz sentido algum, né? Na final do primeiro split ele deu um ultimate que ganhou o jogo, né? O quinto jogo Então, não dá pra deixar o Lumau de fora dessa primeira posição Fora isso, o Lumau, assim como todo esse time da JDG São jogadores muito consistentes, né? Então, eles são jogadores que eles sempre estão jogando bem Não tem aquele dia ruim do Lumau Ele sempre vai estar impactando bastante Sempre vai estar fazendo muitas jogadas Então, fiquem ligados aí no Lumau, né? Inclusive, o Lumau vai jogar contra o Barry ali na fase de grupos A gente tem JDG vs. Dalman Vai ser confrontos muito, muito hype Porque eu tô muito animado pra ver esse cara jogar, né? No Mundial Eu assisti bastante aí durante toda a LPL E era sempre assim Quem assistiu também o MSC, né? Que foi aquele torneiozinho que a gente teve rápido Entre ele e CK e LPL A gente viu que o Lumau Quando ele tinha alguns campeões, né? De playmaking, né? Se ele pegava um 7 Um bardo, uma leona Algum campeão que ele pudesse puxar o gatilho Ele impacta muito mesmo Eu vi esse cara fazer algumas jogadas de 7 Também que na minha opinião Só ele consegue fazer Só ele consegue encaixar Encontrar alguns flanks, né? Que ninguém mais consegue Ele é muito inteligente mesmo Muito calculista E impacta demais no jogo E é isso aí, pessoal Essa daí foi a nossa lista Do top 5 suportes, né? Espero que vocês tenham curtido Eu tô bem animado aí Eu acho que Tinha algumas posições aí Que talvez eu trocaria Eu fiquei muito na dúvida Pensei em colocar o Barry, por exemplo Em segundo Pensei ainda se a gente colocaria o Kaiser Ou não nessa lista aí Mas eu quero saber a sua opinião agora Comenta aí qual é a sua lista Quem são os 5 melhores suportes Desse Mundial aí na sua opinião, beleza? Lembrando também, pessoal Link aí na descrição Lá da Rivaly Pra vocês participarem do sorteio E também o link aí Da StatTrek, beleza? Pra vocês criarem a sua conta lá Comenta aí a sua lista Eu vou ler todos os comentários Um grande abraço Valeu e Fiquem ligados aí Que a cobertura do Mundial Vai ser hype, hein? Falou! We're taking over We're taking over Yeah Look at you come in my name You wanna know by now We're taking over We're taking over Yeah